A MADU ODAI E aí, aí, depois eu vou falar um abraço aqui no qual foi, e aí eu vou falar um abraço ali no que você gostou, e aí eu vou falar um abraço aqui no kão, não está nunca antes para dar um abraço aqui. Aí eu vou falar, porque eu vou falar um abraço aqui no kão. mas eu vou falar um abraço aqui no meu rosto aqui no meu lugar.